Vossa Alteza precisa vir conosco. É sobre a Princesa Luna e a Princesa Celestia. Elas sumiram! Sabemos. Parece que a Princesa Celestia e a Princesa Luna simplesmente... Desapareceram. É por isso que viemos até você. Aguardamos suas ordens. Somos oficiais da Guarda Real. Recebemos nossas ordens da realeza. Com o desaparecimento da Princesa Luna e da Princesa Celestia e com Candice cuidando do Império de Cristal agora... Princesa Twilight, não há tempo a perder. Precisamos saber o que quer que façamos.